O amor é a coisa mais triste, o amor é a coisa mais alegre, por causa dele pode entalhar-me, sou de pedra sabão, alegre ou triste, amor é a coisa que mais quero. O que mais na vida poderia querer o ser humano a não ser viver o amor? Todas as pessoas estão hoje aqui confirmando e presenciando que ao longo desses 15 anos vocês fizeram essa experiência do amor e vão continuar sendo testemunha desse amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto